Olá pessoal, nesse vídeo eu vou ensinar vocês a resolver esse problema aqui de erro crítico. Há um erro crítico no seu site, verifique as instruções no e-mail e geralmente ele vai mandar instruções no e-mail. Pode ser que você nunca receba nenhuma instrução no e-mail, mas geralmente ele envia um relatório de erros do que aconteceu para causar esse erro crítico. Aqui nesse caso eu não recebi nenhum e-mail, mas se você receber, você olha lá e ele vai explicar qual é o plugin que está causando um erro crítico. Geralmente é causado por plugins ou temas e se for um plugin ele vai dizer qual é a linha do código, enfim. Mas aqui nesse vídeo eu vou ensinar como é que a gente resolve. A causa principal são plugins ou temas. Então são plugins que tem algum código que entra em conflito com outros plugins e ele dá esse erro e você acaba que não consegue acessar o painel administrativo, não consegue acessar a página inicial, não consegue acessar absolutamente nada e fica nessa tela aqui. Então como é que resolve? Primeiro você tem que acessar o painel administrativo da tua hospedagem, que no caso utiliza Hostinger, é muito mais fácil pela Hostinger. Se você utilizar Hostinger, LocalWeb, qualquer outro, você vai ter que entrar lá no painel administrativo, tá bom? E vai desativar os plugins da hospedagem. Aqui na Hostinger é muito mais simples. Você entra lá na sua conta e vem aqui em sites, nesse menu de sites, pesquisa o nome do site que está com esse erro crítico e vai clicar no botão gerenciar que vai abrir essa tela aqui, tá bom? Nessa tela aqui você vai fazer o seguinte, você vem aqui em arquivos, gerenciador de arquivos. Aqui você vai clicar em acessar arquivos e vai ser o arquivo do teu site. Aqui ele vai ter essa pastinha aqui, que é onde está o teu site instalado. Pronto. Abrindo aqui, você vem em wp-content. Dá dois cliques, tá bom? É, dois cliques você dá, dois cliques. E aqui vai ter plugins. E dentro desse site tem vários plugins aqui. E você vai ter que desabilitar os plugins um a um para saber qual é o que está dando o problema. Você pode desabilitar todos. Se você não tem certeza se são os plugins ou os termos que estão dando erro, você pode desabilitar todos. Então é só renomear a pasta de plugins. Vou renomear ela aqui, ó. Bota plugins, traço, bk. Pode botar traço, seu nome, traço, qualquer coisa. Bota o bk como se fosse de backup. Vai ser bkp. Rename. E aí ele tem desabilitado todos os plugins, ó. Vou atualizar. Automaticamente o site já voltou a funcionar e desabilitou todos os plugins. Mas eu ainda não sei qual que está dando o erro. Então eu vou reativar aqui. Renomeei lá de novo. Ó, pronto, ó. Os plugins, eles todos ficaram desativados. O que você pode fazer é ativar um a um para saber qual que está dando o erro. Eu vou desativar aqui, ó. Eu vou ativar esse daqui. Vou ativar. Eu já sei qual que está dando o erro. Tá? Mas eu vou ativar aqui para você ver como é que a gente identifica. Ative aqui o Elementor. De novo. Vou ativar mais de um aqui, ó. Elementor Pro e tal. Beleza. Ele vai funcionar. O que está dando o erro, eu já sei qual é esse daqui. É um plugin que eu acabei de criar só para testar e mostrar como é que resolve. Tá bom? É esse plugin, ó. Custom Admin CSS. Vou ativar ele. Ó, ele até não permitiu. Não foi preciso ativar o plugin porque ele gerou um erro fatal. Ele está dizendo qual é o erro que está causando ali. Qual é a parte que está dando o erro. Vou ativar os outros. Agora eu consigo ativar ele. Ó, ele não permitiu. Tá vendo, ó. Então, esse plugin é o que está dando o erro. No teu caso, pode ser que você consiga ativar e volte para aquela tela de erro de novo. Do, é... Da Padmin. Aqui, no caso, ele está dizendo o que está dando o erro. Ele está dizendo qual é a parte. Se você pretende utilizar esse plugin e você não pode deixar de utilizar ele, você pode tentar resolver o erro, tá bom? Ou você vai ter que deixar de utilizar aquele plugin. É muito mais fácil deixar de utilizar o plugin e utilizar outro. Porque nem sempre ele vai te dar uma solução como ele está dando aqui para mim, tá bom? Porque aqui foi um erro muito grotesco que eu fiz de propósito justamente para poder dar o erro crítico. No caso, o plugin é esse daqui, ó. Esse aqui, ó. O nome até eu botei só o nome plugin, só mesmo, só para demonstrar. Esse aqui é o arquivo PHP dele. Eu vou abrir a edição. E aqui, ó. Ele já identifica os erros, ó. Sintax error. Que é justamente o erro que ele dá aqui, ó. Sintax error. Então, é esse texto aqui que eu tenho que apagar. E esse outro aqui. Quando eu apago, agora eu já posso ativar o meu plugin. Pronto. Voltou a funcionar normalmente. Mas, se eu for vir aqui de novo e trocar, botar qualquer outro texto de novo, o site vai dar erro crítico. Então, pode ser, esses erros críticos, pode ser erros nos códigos dos plugins. Ou, o que é mais comum, conflitos entre plugins. Então, talvez você está utilizando um plugin, foi adicionar um novo plugin e deu erro crítico. Ou, você já tinha os plugins, estava tudo funcionando perfeitamente, mas da noite para o dia, deu erro crítico. Então, quer dizer que algum plugin teu... Deixa eu remover esse código aqui de novo. Algum plugin teu, teve uma atualização automática. Ou seja, você vai verificar aqui, atualizações automáticas. Se tiver todos assim para ativar, eu recomendo que deixe assim para ativar a atualização automática. Não ative. Deixe assim. Porque se eu ativar aqui, ele vai fazer a atualização automática no meu WordPress. E pode ser que, por exemplo, esse duplicate page aqui, ele atualize, entre em conflito com outros plugins e dê erro crítico. Entendeu? Então, quando dá um erro crítico da noite para o dia, porque geralmente o plugin tinha atualização, ele atualizou automaticamente e deu erro crítico. Então, desative as atualizações automáticas dos seus plugins. Tá? Eu não recomendo deixar plugins desatualizados, mas para evitar esse tipo de problema, faz isso. E você faz manualmente. Você faz a manutenção do seu site manualmente. Alguns plugins você pode deixar a atualização automática, que não tem nenhum problema. Eu nunca tive com plugins de segurança, como o Word Defense Security, que é um plugin que protege o teu site. Ele tem um firewall, malware e ele protege o teu site de muitas coisas. Então, esse tipo de plugin aqui, eu deixo ele com atualizações automáticas ativadas. Porque ele não pode ficar com atualizações desativadas, porque ele serve justamente para proteger um site. Então, um plugin que protege desatualizado não é bom. Então, deixa ele com atualização automática ativada. Tá bom? Então, plugins de segurança, RAID, MyWP Ghost e diversos outros plugins. Tem o ITMs também. Enfim, você não pode deixar eles desatualizados. Mas, você tem que ter esse controle de plugins. Se você tem um plugin e está precisando de atualização, vamos supor que o All-in-One WP Migration precisasse de atualização. O que é que você faz? Você faz um backup do seu site. Tá bom? E depois, você atualiza o plugin. Se ele der algum erro, restaura o backup. Então, você viu que aquela atualização deu algum problema. Tá bom? Se não souber como é que faz backup, tem outro vídeo aqui ensinando como é que faz backup do site com segurança. Tá bom? Então, é isso. Espero que tenha resolvido o seu problema. Você tenha identificado. Tá? O problema para temas é a mesma coisa. Se você estiver estando temas com problema, é só vir na pasta de temas aqui. E aqui tem todos os temas. Eu posso desabilitar um em um. É só renomear que ele desabilita. Vou botar um, dois, três. Desabilitou. Esse daqui também. Um, dois, três. Se você não lembrar qual que está ativo. Tá? Vou atualizar aqui. Aí eu vou aqui nos temas e ele vai ficar ativo somente esse daqui. Twenty, twenty, one. Tá vendo? O twenty, twenty, one. Ele acaba ficando um tema bugado. Porque o dois e o três eu desabilitei. Então, ele fica bugado aqui. O tema está quebrado. Reverta para o tema padrão. Tá bom? Então, esse aqui é como você pode identificar se são temas que estão dando problemas no teu WordPress. Tá bom? Então, basicamente é isso. Espero que esse vídeo tenha sido intuitivo para você. Tá bom? Se resolveu o teu problema. Se fez sentido. Deixa o gostei no vídeo. E comenta. Tá bom? Então é isso. E até a próxima.